Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, Tropa. Tão indo ali agora então na navio, Tropa. Tentar pegar o drop do navio, né? Vamos lá, bem. Vamos ver se a gente consegue pegar esse navio aí, galera. Tem um barquete aqui, já veio? Nossa, tá com a metade da vida já. Opa! Ó, fazendo drift de barco. É, Renato Garcia, agora passa vergonha com o Alpha aqui, viu? É, o Fabio, Renato Garcia, não adianta. O Alpha aqui faz drift de barco. Só nem se ele é capaz de fazer um vídeo aí fazendo drift de jet ski, né, Tropa? Platin! Ó, driftzinho, bem. Boa, deixa eu pular aqui, cadê a escada? Aqui, boa. Eita! Caramba, Tropa, afundei bem aqui agora, viu? Cadê a escada? Cadê a escada? Ixi, esqueci de tirar o combustível do barco. Ó, o leg, Platin! Ó, o legzinho, bem. Galera, só lembrando vocês, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like, bem. Amanhã tem mais vídeo para o Retriever aí, viu, Tropa? Galera, outra coisa também, tá? Hoje eu já gravei o vídeo pra vocês aí a respeito da câmera, né, Tropa? Eu tive que abrir a caixa, eu acabei esquecendo, né, galera? Tem uns dias pra você fazer devolução, né, caso vinha alguma coisa errada. Então eu não podia esperar, né, Tropa? Pra gravar esse vídeo pra vocês aí. Porém, eu vou postar esse vídeo, tá aí, libera dano? Vou postar esse vídeo pra vocês só quando chegar o resto dos equipamentos, tá, galera? Eita, nós, socorro! Acelera, acelera, acelera! Quase que eu morro com o zumbi ali, Tropa, o guardinha. O guardinha é safado, bem, querendo matar o Alpha. Não vai matar o Alpha, bem. Mas enfim, galera, logo, logo já tem vídeo e live aí mostrando o rosto pra vocês, Tropa. Se Deus quiser, não vai demorar muito pra chegar esse microfone aí também. Daí eu já trago o vídeo pra vocês, ó. Não vem ninguém no navio até agora. Boa! Com vontade de iniciar um servidorzinho. Galera, olha só, falando em iniciar o servidor, Tropa, tá confirmado então aí o patrocínio, tá, galera? O Platinose. Não quis se identificar aí, Tropa. Mas enfim, galera. Mas não, salve pro Platinose que é desconhecido, né? Bem, não quis identificar o Platinose, galera. Mas enfim, eu acho que ele é gringo, Tropa. Ele não mora no Brasil, né? Mas enfim, galera, olha só. Ele patrocinou, Tropa, esse Platinose aí, porque patrocinou pra gente os 400 reais pra dar aí de premiação no próximo servidor, tá bom? Então o próximo servidor, galera, vai ser provavelmente solo do. Vai tá valendo então aí um sorteio de 4... Sorteio não, Tropa. Vai ter uma premiação aí de 400 reais e mais a medalha pra quem pegar a medalha. Beleza, Tropa? Só lembrando vocês, galera. Não vai ter sorteio, tá, Tropa? Não vai ser sorteado pra quem tiver no servidor, não. É quem ganhar o servidor ganha com 400 reais. É simples assim. Você só tem que ganhar e tem que ser bom, né, Bem? Platinose, você se garante no servidor, Platinose, se garante no PVP, Bem? Então você se garante com 400 reais, né, Platinose? Imagina, Bem? Você ganhar 400 reais só pra jogar, Platinose. É, Platinose, se você é bom mesmo no PVP, então você tem a chance de ganhar aí 400 pila, Bem. É pila, eu falo pila, Tropa. Não é dinheiro não, nem reais. É pila. Platinose! Acho que o Platinose tá dentro da base, coitado. Opa, boa. Aqui eu consegui colocar. Ah, vamos! Já que explode, Platinose. Beleza? Pro Dilsen. Ih, não dá pra subir aqui, não? Ah, Platin infeliz. Eu não consigo colocar a parede dupla aqui, Tropa. Eu não consigo. Ah, BAM! Bom, deixa eu encher a vida de novo, né, Tropa? A vida tem que ficar sempre cheia, galera. Lembrando, Tropa, no próximo servidor, eu vou fazer tipo uma vida de ADM, tá, galera? É como se fosse lá, igual dos vídeos lá do último sobrevivente, viu, Tropa? Então eu vou mostrar pra vocês aí, gravar o vídeo dentro do servidor como vida de ADM, tá, Tropa? Eu não vou jogar o servidor. Então vai ser mais uma chance dos Platinose aí, né, Baby? Porque já sabe que o Alpha não vai raidar. Ah, BAM! Então o próximo servidor, o Alpha vai ficar de ADM. Então, galera, o próximo servidor, o Alpha vai ficar de ADM. E eu vou fazer a vida de ADM aí com vocês, Platinose. E se prepara, viu, que eu vou fazer alguns bugzinhos com o Platinose. Platin, Albu. Vai, com certeza, ser muito divertido, viu, galera? Então não perca seu tempo, bem? Já se prepara aí, que assim que acabar esse servidor aqui, Tropa, eu já trago a notícia pra vocês do próximo servidor. Galera, eu tava falando do último sobrevivente aqui agora, Tropa. Eu lembrei, ele tá fazendo vídeo agora lá de DayZ também, viu, Tropa? Pra quem gosta de DayZ... Ah, BAM! Eu, particularmente, odiei aquele jogo, Tropa. Mas o jogo é muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. E o melhor, ele ainda tá fazendo vídeo de ADM no DayZ, Tropa. Muito bom, velho. Pra mim é um dos melhores, como eu sempre falei pra vocês, né, Tropa? Ah, BAM! Quebra! Como eu sempre falo pra vocês, né, galera? É um dos melhores canais aí de Rust. Eu já vi até servidor vídeo gringo, Tropa. As coisas assim não é puxando o saco, não, Tropa. Mas os vídeos dele realmente é muito bom mesmo. Muito bom e divertido, né, Platino? Você se inverte assistindo vídeo, Tropa? É a melhor coisa que tem. Por isso que eu não tô nem jogando o Rust mais, Tropa. Eu prefiro assistir os vídeos do último sobrevivente do que jogar o Rust. Eu não tenho paciência pra jogar o Rust, não, Tropa. Sinceramente, não consigo. Eu sou, literalmente, um boot naquele jogo, Tropa. Não consigo jogar... Ai, Platina! Ai, Platina, que coitado. Não teve nem reação. Flá... Flávio 02. Eu acho que é uma moça, esse Platinovski aí. Não é um homem, não. Eu não sei. Não é um anantrópico. Eu acho que é realmente uma mulher mesmo. Dessa conta aí. Platininho! O Alpha não tem dó de ninguém, Platinovski. Ele não tentou nem defender a base, meu Deus. Ficou lá dentro, escondido. Meu amigo, o Canabrava. Escravo de Jó, farmava pro Caxandó. No dia que eu cheguei na base, o Platina disse... Meu Deus, o Alpha vai me raidar. Parece que ele já sabia que foi tudo em vão o tempo que saiu pra farmar. O Platina me disse assim... Oh, Alpha, pelo amor de Deus. E eu só respondi... Ah, vamos! Já que explode, bem! Platininho! Já que eu não tomo o dia de hoje, Platinovski. Coitado, Platina, tropa. Não fez nada, bem. Ficou escondidinho ali dentro da base, tropa. Só esperando a base sumir, bem. Vai quebrar tudo quanto é porta aqui agora. Só Deus sabe quantas camas deve ter aqui escondidas. Bom, na verdade, agora eu não achei nenhuma, né? Mas nem entrei dentro da base ainda. Meu Deus, só tô enrolando a língua já, tropa. Isso que é sexta-feira, bem. Mas hoje eu não vou tomar a agulha amarela, não, tropa. Eu vou tomar muitas, bem. E não é só uma, não. Tô esperando cair um cartão de mudança de nome aqui, tropa. Mudar meu nick de novo. Acho que eu vou voltar a usar aquele nick russo, né, tropa? Que eu usava. E eu queria mesmo usar aquela skin que eu usava antigamente, tropa. Que era na conta principal lá do iPhone que foi banida, né? Até hoje nunca me devolveu, tropa. Nem notícia não me deram mais. Nem responder não responde mais, né? Mas, enfim, tropa. O problema é que aquela skin não tem como comprar mais, né, galera? É tipo um lobo. Eu lembro, foi o primeiro passo que eu acho que eu comprei. Ela é uma skin tipo um lobo, tropa. Eu acho muito bonita aquela skin. Mas, enfim, platinovas, que é iPhone, né, galera? Não tem como jogar na conta do Android. E aí, por isso que eu tive que criar essa outra conta, né? Na verdade, tem mais umas quatro ou cinco contas já, tropa. Criada aí. Se caso eu subban nenhuma, já tem a outra, né, tropa? Já tô... Opa, tem cama aqui. Se caso eu subban nenhuma, já tem a outra, né, tropa? Então eu não sigo perdendo tempo aí chorando por causa de conta, né? Tô evitando o máximo possível agora, galera. Gastar dinheiro nesse jogo já por causa disso, né, tropa? Agora, ultimamente, qualquer pessoa aí pode tomar ban sem simplesmente fazer absolutamente nada, tropa. Na verdade, sem fazer nada não, né, galera? Porque se você usar hack, você toma ban de cinco dias. E se você não fizer nada, não usar hack nem nada, você toma ban de dez anos, né, bem? É assim que funciona, platinovas. Tudo que o jogo quer é que você tome ban de qualquer forma. Ele precisa de um motivo pra você tomar ban. Pra você simplesmente criar outra conta e gastar dinheiro pra poder jogar em servidor oficial. É só o que eles querem, tropa. Se você gasta um dólar aí pra jogar em servidor oficial, quando você cria uma conta nova, eles banem cem mil contas por dia. Então é cem mil dólar por dia, né, platinovas? Porque imagina só por mês quanto que isso não vai dar, bem. Então eles querem que você tome ban de qualquer forma, tropa. Sem falar que tem o ban também de você ficar reportando, né? Chega um clã na sua base, todo mundo fica te reportando, você vai tomar o famoso, bem. Mas como assim, Alfa? O jogo não vai verificar se eu tô usando alguma coisa, se não for um reporte em massa? Não, platinova. O jogo não tá simplesmente se lixando pra você. Lembre-se, bem, você está jogando leste, tá? Não é outro jogo, não. Você tá jogando leste. Leste, você tá sujeito a tudo. Bom, infelizmente, acabei tomando o famoso prejuízo aqui de novo, né, tropa? Pelo jeito... Ó, uso e não vou nem pegar, galera. Nem pra ter que durar, não vou pegar mais. Só de raiva. É, platino, engraçado. E eu vou deixar esse loot sumir aqui, não vou abrir, não vou ir pra base agora, não. Platino vai ficar sem nada pra prender, bem. Platino, vamos farmar, platinovis. Lembrando vocês, tropa, que assim que acabar esse servidor aqui, já começa o outro servidor lá, viu, tropa? Opa, olha aqui, tropa, falei a todo, platinovis, galera. Valeu, platino, muito obrigado, pelute, voltamos junto, é nóis. Acabar, acho que eu tomei prejuízo de qualquer forma, né, tropa? Eu não sei, vamos ver quantos caras de pobre vai dar, mas se der malemol pra pagar o que eu gastei, né? Eu acho que nem isso não vai dar, não, tropa. Enfim, pelo menos no prejuízo total nós não ficamos, né? O platino tá ali fora ainda. Vou olhar na mensagem, ver se não tá querendo tirar print, alguma coisa assim. Galera, outra coisa também, tropa, sempre como eu comento na rodada de guerra, os platinos vivem mandando mensagem no privado, tropa. Às vezes eu tô farmando, às vezes eu tô raidando, eu demoro pra responder, tá, tropa? Não fica ali achando que é porque eu não quero responder você não, que eu sempre respondo, tá? E às vezes eu acabo esquecendo de responder e sai do jogo, tropa. E quando você sai do jogo, a mensagem some, tá? E na rodada de guerra dificilmente eu olho, tá, galera? Então é melhor você mandar no privado mesmo. Porém, você tem que saber, Platinovski, se eu não respondi, é porque ou às vezes eu saí do jogo e esqueci de responder e a mensagem sumiu. Ou porque eu tô raidando alguma base, enfim, tropa. Eu tô focado ali fazendo alguma coisa que eu não posso parar, tá bom? Não é porque eu não quero responder você, Platinovski. Não pensa bobeira que o Alpha não é desse tipo não, tá bom, Platinovski? Tamo junto é nóis, bem. Já deixa seu like aí no vídeo, Platin. Lá no Instagram também, tá, galera? Tem bastante mensagem pra responder lá, tropa. Infelizmente tem que pegar um J só pra fazer isso. E pegar esse dia só pra fazer isso é o problema, tropa. Que tá muito difícil pra mim, tá bem complicado, tropa. Tem muita coisa aqui. E agora eu tô entrando no marketing digital também, como eu falei pra vocês. Então meu tempo tá bem puxado, galera. Bem puxado mesmo. E em breve tem mais a live também, né, galera? Que eu vou trazer pra vocês aí. Então vai ficar mais puxado ainda. Platin! É falta de tempo, bem. Falta de tempo, você arruma mais coisa pra fazer ainda, tropa. Em vez de você ficar se lamentando. Ah, mas eu não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra aquilo. Aí eu faço o quê? Vou lá e arrumo mais uma coisa ainda pra fazer. Fui, acho que negócio é isso. Não tem tempo pra isso, não tem tempo pra aquilo. Então agora se vira, tem mais daqui pra fazer. Então eu vou apoiando dificuldade pra mim mesmo, né, tropa. E cada vez mais vou me modificando, ficando cada vez melhor. Então é isso, tropa. É só eu ir pra essa base aqui agora. Vamos ver se não tem mais ninguém aqui perto. Não tem. Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! E aí E aí